Olá eu sou a professora Priscila e hoje nós teremos mais uma aula de biologia o nosso tema de hoje serão os processos autotróficos. Bom nós sabemos que alguns animais eles são capazes de produzir o seu próprio alimento e alguns outros animais não são capazes de produzir seu próprio alimento. Nesse caso nós vamos ver como esses animais que produzem o seu próprio alimento o fazem, de que forma eles produzem o seu alimento. Bom o que são esses processos autotróficos? Como os animais que são autotróficos eles conseguem produzir o seu próprio alimento através de compostos orgânicos, substâncias minerais e também utilizando fontes de energia externa como por exemplo a energia luminosa no caso da fotossíntese e a energia química no caso da fotossíntese. Essas energias elas podem ser utilizadas de forma direta pelas células e é necessária a formação de ATP porque o ATP ela é uma molécula que é fonte de energia para as células tanto animais quanto vegetais e também para esses organismos que são autotróficos porque nós sabemos que não são apenas as plantas que são autotróficas existem bactérias e outros organismos que também são autotróficos e que também realizam processos através da energia química e da energia luminosa. Bom, então nós temos a adenosina trifosfato. O que é a adenosina trifosfato? Ela é a molécula fundamental que dá energia para as células dos seres vivos. Ela é formada por uma base nitrogenada que é a adenina ela é formada por uma ribose que é um carboidrato e é formada por três grupos fosfato. O que são esses grupos fosfato? São ligações químicas, grupos que são formados através de ligações químicas que possuem o fósforo entre as suas ligações por isso são chamados de fosfato. Bom, a ATP quando ela existe, quando ocorre a hidrólise dessa molécula ou seja, essa molécula ocorre a reação química dessa molécula associada à água observa-se que no final desse processo existe a produção de energia para as células. Essa produção de energia, essa energia produzida, ela vai ser utilizada pela célula constantemente e em todos os processos, todas as funções vitais dos organismos. A sua energia, a energia da ATP, ela não pode ser estocada. O uso dessa energia disponibilizada pela adenosina triposfato, ela é imediata. Então estima-se que a molécula de ATP, ela é usada por cerca de um segundo após a sua reação química, ou seja, após ela ser produzida. Bom, nos organismos autotróficos, nós conhecemos o processo que as plantas elas produzem essa energia, elas produzem o seu alimento. Então o nome desse processo é fotossíntese. Todos nós já sabemos o que é a fotossíntese. E nesse processo, as plantas ou outros organismos que realizam as fotossínteses, eles utilizam a nutrição orgânica, a nossa querida água, como reagentes para o gás carbônico, produzindo então glicídeos, ou seja, açúcar e liberando o gás oxigênio. Esse processo, ele só pode ocorrer na presença de energia luminosa. Por quê? Vamos lá, a planta ela absorve a água, essa água ela é levada até as folhas, que por meio da energia luminosa ela é quebrada, é formado um processo de associação com o gás carbônico absorvido pelas folhas. E durante esse processo, nesse processo de reação química, é liberado oxigênio, a planta consegue produzir glicose para a sua alimentação. Então existe esse processo de fotossíntese nas plantas e nas algas. Nas plantas, esse processo ocorre no interior dos cloroplastos, tá? E eles se caracterizam por muitas reações químicas. Existe então, nesse processo de fotossíntese, duas fases principais, que nós chamamos de fase clara e fase escura. Na fase clara, a fotossíntese também é conhecida como fase fotoquímica, né? Acontece essa fase fotoquímica através da presença de luz e reações químicas, né? Lá nos nossos chilacoides, lá dentro do nosso cloroplasto, né? Eles promovem a fixação de carbono, que é imprescindível, né? Nesse processo de fotossíntese. E, além disso, são produzidos o ATP, o NADPH, que serão utilizados na fase escura. Aí eu disse, professora, o que é esse NADPH? O que será que é esse NADPH? Esse NADPH, ele é como se fosse ATP. Ele também é uma molécula que ajuda na produção de energia, tá, gente? E nessa fase ocorre a fosforilação cíclica e a fosforilização acíclica. A fosforilização cíclica, ela se caracteriza porque ocorre na primeira fase da fotossíntese, né? A fotossíntese, então, ela tem duas fases. É composta, basicamente, pela clorofila, né? Que, ao receber a energia luminosa, ocorre a excitação e a liberação de um par de elétrons que deixam essas moléculas da clorofila. A partir disso, o elétron, ele é transferido de uma substância para outra, através de uma cadeia transportadora de elétrons. E após essa passagem por essa cadeia, eles retornam à molécula da clorofila, ocupando o seu lugar e fechando a fosforilização cíclica. Como vocês podem ver, é um ciclo. Essa fosforilização serve para o início da produção de ATP. Em seguida, nós temos a fosforilização acíclica, né? A fosforilização acíclica, ela faz parte tanto da fotossíntese 1 quanto da fotossíntese 2. Ou seja, ela trabalha nas duas partes da fotossíntese. E trabalha também em conjunto, né? Elas predominam, então, o processo na clorofila, na segunda parte, né? Durante o processo de absorção de luz, lá na clorofila. Durante esse processo, a clorofila, lá da nossa fosforilização cíclica, recebe energia luminosa, perde um par de elétrons que foi excitado, né? Ou seja, foi liberado. Esses elétrons, eles são recolhidos por uma molécula acceptora, ou seja, uma molécula receptora de elétrons, e que vão sendo passados para uma cadeia transportadora, no qual o último acceptor é uma molécula chamada NADP, ou seja, o nome dessa molécula é fosfato de nucleotídeo nicotinamina adenina, né? Que após receber esses elétrons que foram doados, ou seja, elétrons de hidrogênio, eles se tornam NADPH. É o NADP, né? É essa molécula apenas com a adição de hidrogênio. Nesse caso, né? Esse processo de fotossíntese, essa NADP ocorre todo um processo químico, em que no final ele vai se transformar em ATP, e produzir energia para a nossa planta. Existe na fase escura também, que é conhecida como fase química, né? Que ocorre com a ausência, ela não precisa da energia luminosa, né? Ela pode ocorrer tanto durante o dia, quanto durante a noite, não importa, com a ausência ou a presença de luz. Nessa fase ocorre a síntese das moléculas de glicose, né? Que a nossa planta produz, através da ATP e dos hidrogênios produzidos lá na fase da fosforilização acíclica. Esse processo é chamado de ciclo das fentosas ou ciclo de Calvi-Benson. Então, como é que esse processo ocorre? Ele ocorre lá nos nossos cloroplastos, né? Lá na nossa folha. Acontece da seguinte forma, o dióxido de carbono entra no interior de uma folha através de poros, que nós chamamos de estômatos, os que se abrem e se fecham, e difunde-se através do tecido chamado estrômato, lá nos nossos cloroplastos. O local das reações de ciclo de Calvi, lá dentro dos cloroplastos, ocorre várias reações químicas, onde esse açúcar, ele é sintetizado, né? E absorvido pelas plantas, certo? Então, nesse caso, depois de toda aquela parte 1 da fotossíntese, depois da fase clara, existe, então, a síntese de ATP e a produção de glicose aqui na fase escura, sem a necessidade da energia luminosa para esse processo de síntese. A fotossíntese, ela é muito importante, porque ela é responsável para a sobrevivência de todos os seres vivos, uma vez que ela absorve o gás carbônico e libera o oxigênio para a atmosfera. Nós temos também o processo de quimiosíntese. Esse processo de quimiosíntese, ele é um processo em que os organismos que são autotróficos utilizam a matéria inorgânica, ou seja, substâncias inorgânicas, através de diversas reações químicas e se alimentam, com ou sem a necessidade de luz solar. Geralmente, quem utiliza a quimiosíntese são as bactérias e alguns animais, alguns animais que vivem em ambientes marinhos, em lugares bem profundos, com a ausência de sol. A quimiosíntese, ela ocorre em duas etapas, que é a oxidação, a primeira é a oxidação de substâncias inorgânicas, como o nitrogênio, o sulfato, o enxofre, e assim sucessivamente. Ela promove a liberação de prótons e elétrons e produz, né, transforma a ADP, que é uma substância mais simples, em ATP e faz com que o NADPH, lá que a gente já explicou o que é, se transforme em NADPH, ou seja, ele absorve uma molécula de hidrogênio para ser utilizado como obtenção de energia, tá? E depois ocorre a segunda fase, né? Após essa primeira fase em que o NADPH absorve o hidrogênio, as bactérias, elas conseguem energia suficiente para reduzir o gás carbônico, né? Elas absorvem, então, o gás carbônico juntamente com a água e transformam através de reações químicas, transformam isso em energia, tá? Essas reações, elas são, elas resultam em compostos orgânicos e oxigênio. Então, essas bactérias, elas são importantes, por exemplo, lá para a fixação de certas substâncias no solo e para a produção de oxigênio e liberação na terra, né? Liberação no nosso ambiente. Bom, existem alguns exemplos de bactérias que nós podemos chamar de bactérias quimiosintetizantes que realizam esse processo, que são as nitrossomas e nitrobacter, que são comumente encontradas no solo e elas reciclam o oxigênio e também temos uma outra que elas reciclam enxofre, né? E realizam, elas se alimentam, realizam seu processo de metabolismo através da síntese do enxofre. A diferença entre a fotossíntese e a quimiosíntese são algumas, né? A fotossíntese e a quimiosíntese servem para produzir açúcares como alimentos. Uma, a fotossíntese utiliza energia luminosa, a quimiosíntese utiliza energia química através da reação de matéria inorgânica, e a fotossíntese acontece em vegetais e algas e algumas bactérias. Já a quimiosíntese acontece em bactérias que quebram sulfato, ferro e nitrogênio. No nosso exercitando, nós temos essa questão bem importante, né? Sabe-se que a presença do oxigênio livre na atmosfera se deve à ação fotossintética dos seres vivos. Inicialmente, o oxigênio foi liberado graças ao surgimento dos seres do tipo. Vamos lá. Inicialmente, quem começou a liberar os oxigênios na nossa terra primitiva foram as cianobactérias, né? Que são bactérias, são organismos simples e que produzem também ajuda na produção de oxigênio e liberação para o nosso ambiente. Bom, agora que a gente já abordou o tema, treine em sua casa, procure realizar as atividades propostas pelo seu professor e acesse a nossa plataforma Eduque. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti